O que é o Centro Cultural Tamoio, que é esse espaço que vocês vão ver aqui. Quando nós ocupamos, há 5 anos atrás, a entrada para esse espaço foi por aqui. Ali tinha um buraco e aí o grupo entrou por aqui e nós entramos e ocupamos o prédio e estamos até hoje. E quando nós chegamos aqui, não tinha uma fruteira, não tinha nada. E hoje a gente já está consumindo já frutas e algumas coisas que a gente planta aqui. E eu vou mostrar algumas das coisas que nós plantamos aqui já no espaço. Esse ali é um pé de laranja que foi plantado depois que nós chegamos. Aqui é um outro pé de laranja também que eu plantei. Esse aqui foi um outro índio que plantou. Esse aqui é um pé de fruta-pão. É o fruta-pão, é aquele que o pessoal chama de castanha da Índia. Esse é o nosso espaço. Aqui é um pé de goiabeira, que deu muita goiaba esse ano. Todo mundo comeu goiaba, nós daqui, o pessoal da rua, muita gente comeu goiaba daqui. Foi muita goiaba. Esse aqui é um pé de tabaco, que é o fumo que eu plantei. Eu já fiz o fumo, já estamos usando o fumo do tabaco. E eu vou fazer o novo plantio agora, que eu já samiei a semente e vou fazer o novo plantio do tabaco. Aqui é um pé de café. Foi plantado, futuramente a gente vai tomar o café daqui dessa árvore aqui, desse pé aqui. E aqui é a joerana. A gente plantou para poder colher as sementes, para fazer os colares. Esse aqui é joerana. Aqui é um pé de ameixa, que eu plantei também. Tem, acho que uns quatro meses, cinco meses que eu plantei. Já está crescendo, daqui um dia nós vamos ter ameixa aqui no espaço. Aqui é um pé de tangerina. Também que foi plantado. E as formigas estão cortando, mas ela vai conseguir escapar. Aqui é um pé de algodão, também que eu plantei também. Aqui já daqui a pouco está florando. Lá atrás já tem um que está com flores. E aí vamos para mais adiante, que tem mais um plantio aqui. Aqui, sequeptanga. Também eu plantei, tem uns quatro meses. Aqui é o pau-brasil. Foi plantado aqui, que é a nossa história forte do Brasil. Que é essa semente. É tirado dessa árvore aqui. Essa semente. Aqui está o pé de mamão, que a gente já plantou e a gente está comendo mamão o ano inteiro, fazendo doce e comendo. Enfim, já estamos colhendo mamão o ano inteiro. Aqui é o urucum. Esse aqui é o que a gente faz o urucum, que a gente faz a nossa pintura. Que é esse aqui que está no meu rosto. É feito essa pintura aqui, é feito essa pintura do rosto. É dessa árvore aqui, que é o urucum, o pé de urucum. Aqui é um pé de cacau. Isso aqui é um pé de cacau. Tem vários pés de cacau plantados aqui no espaço. Daqui uns... Aí esse aqui é... Esse aqui é... Pra vocês aqui, se chama de jirimum pra nós lá. Aqui é abóbora. Então o pé de abóbora, eu joguei a semente aqui pra ele se espalhar aqui. E lá atrás tem mais coisa plantada. Vamos pra lá que eu te mostro. Esse aqui é o pé de mamão ali. Então geralmente é esse pé de mamão lá. Só tira essa, só não filma as cacinhas. Sim, não. Aqui é o pé de manga. Esse aqui foi o outro índio que plantou. Esse aqui foi o índio de pata-choque. Aqui... É um pé de... De coco. Esse aqui é o que as pessoas fazem de dendê. É o pé do dendê. Vou... 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 Vender. Esse aqui... É o outro pé de cacau. Também que foi plantado aqui. A dois... A um ano atrás. Esse aqui é um pé de cacau. Esse aqui é um pé de jamba. Também que foi plantado. Esse aqui também... Esse aqui é erva cideira. Esse aqui é pra... Pra gente fazer chá. A erva cedeira é muito boa, fuchada isso aqui, calmante Isso é muito bom Aí aqui é um pé de cajarana Que a pessoa aqui conhece como cajar Pra nós lá é cajarana Lá no Amazonas chama de cajarana Esse aqui Esse aqui é um pé de imbaúba Lá no Amazonas, isso aqui na beira do rio Quando tá caindo as frutas, a gente vai pegar o peixe O peixe fica comendo a fruta É muito bom lá, a gente pescar debaixo dessa árvore aqui lá Que é muito peixe comendo as frutas Aqui é um pé de coco Também essa muda aqui vem da Bahia Os pataxó trouxeram Esse é um coco amarelo, né, que vem de lá Foi plantado aqui Esse aqui Eu compro o abacaxi pra gente fazer suco, né E tô plantando aqui, fazendo um plantio de abacaxi Aqui no espaço E ali é o mamão, que você já viu Essa aqui, ó Essa aqui é uma muda Duma árvore que ela purifica a água Por nome de moringa Essa aqui é uma muda dela E eu vou mostrar a árvore grande E já a semente também Já que a gente tá tirando e tá fazendo as mudas Pra mandar pras pessoas E sair plantando em vários lugares Pra poder distribuir bastante essa árvore que é importante Aqui Aqui é um pé de louro Esse aqui é o louro que as pessoas fazem o tempero Faz comida, colocam na comida Esse é o pé de louro Essa aqui é a buchinha Aquela bucha do norte Que a gente As pessoas usam pra tomar banho Ela vai fazer subir aqui Vai ter várias buchinhas aqui E cabaça também Que a gente plantou Daqui a pouco vai ter algodão já A gente vai colher algodão daqui Aqui tá o pé de abacate Também que foi plantado Aqui um dia a gente vai ter abacate aqui também Aqui eu plantei também Esse aqui é o pé de... Esse ano a gente colheu muita cerola daqui Tomou bastante suco também Esse aqui ficou vermelhinho aqui Cheio de cerola E agora já tá começando a florar de novo Pra vir outra remessa Esse outro aqui É o pé de ginipapo Esse daqui é o que a gente tira a fruta Pra fazer essa pintura Que a gente faz a semente Pra fazer a pintura Que é a semente daquela árvore ali Lá a bananeira A gente sempre tira a banana lá A banana aqui é muito boa Docinha É a banana prata Isso aqui também é uma semente Que a gente usa também Pra fazer colares Já tá... Ela tem a semente aqui dentro Aqui Ela tá verde, né? Ela tá verde Mas aqui ela já tá madura, ó Aí eu vou tirar aqui a semente Que tá aqui dentro Aqui, ó Aqui, ó Sementes aqui Eu vou tirar Vou tirar aqui Aqui, ó Essas são as sementes Que tem dentro dessa E a gente faz os colares Pra gente ganhar o dinheiro, né? A gente precisa trabalhar Vendendo os colares Certo? E ali é o pé de tabaco A gente tira essa folha E aí a gente deixa ela murchar E a gente arruma Faz uma montagem Ela uma em cima da outra Depois a gente enrola E enrola na corda E faz o fumo Aí aqui A flor dele A flor do tabaco Aí daqui Já tem essa semente A gente já vai samear Isso aqui Aqui dentro tem a semente dele E aí a gente sameia Aí ele brota Aí a gente faz a muda Eu já fiz um canteiro ali De muda Em breve vai ter um tabaco Aí E ali é o pé de Moringa Que é o que eu te falei Que a gente coloca A semente na água E a água fica purificada Esse é a murinda Que é aquela mudinha Que eu mostrei lá Pequenininha Esse aqui é o pé dele Então essa semente Ela fica aqui dentro Ela fica aqui dentro E uma semente dessa A gente coloca Numa caixa d'água De 500 litros E ela limpa a água Ela purifica a água E a gente está fazendo A muda disso aqui Está distribuindo Para as pessoas Levar para casa Para plantar na beira De rios Lagos Para poder purificar a água E o peixe também Quando ele come isso aqui O peixe também é limpo O peixe fica limpo também Porque isso aqui Ajuda também na limpeza Do peixe Por isso que é bom Ter na beira de rio Essas sementes Certo? E é isso aí Esse é um pouco Do que nós temos aqui Além da nossa Contação de história Uma vez por mês Além do almoço Que eu faço aqui também Do peixe muquinhado Culinária purinã E todos estão convidados A vim participar Do nosso encontro Não é isso? Obrigado Isso aí garoto Olha só E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.